olá bom dia pessoal nesse tutorial vou mostrar como configurar uma rede vpn site site entre esse roteador de borda do eddc prédio 1 para o prédio 2 suponha nos que é da mesma empresa por exemplo é esse tutorial aqui eu tirei como base na do livro cna security a nova versão que há 210 260 que é no momento pela qual que a certificação que eu estou estudando eu já sou certificado cna routing and switching também e agora como estou focando nessa certificação resolvi criar esse exemplo aqui certo vou só explicar esse aqui é um roteador que eu criei configurei ele como sendo provedor de conteúdo então ele está conectando diretamente na internet através da minha rede física o 92681 o ip do provedor aqui no caso é o 240 e essas outras interfaces a 1 a 2 a 3 e 4 eu configurei a rede 172 16 o primeiro x do terceiro octeto é o número da interface então aqui 1 2 3 4 e o segundo x do provedor é sempre 240 e do roteador e do roteador é o número do roteador então esse roteador aqui por exemplo a interface externa é 172 16 1 1 e esse roteador aqui roteador 2 172 16 2 2 eu criei esses ícones aqui que são hubs do gns 3 só pra poder usar o wire shark nessas interfaces porque até essa versão do gns 3 153 que é atualmente a versão mais estável a última versão ele não suporta que eu uso o ar charque diretamente nesses roteadores esses roteadores não são daí não estão usando dynamic a imagem ios estão usando a imagem do varão que é o software da cisco então eu tenho a licença dele e eu estou usando através do kimo para poder emular a ios 15 certo então vou começar aqui abrindo pc 1 e abrindo o pc 2 se eu der um show ip aqui esse é o ip que eu configurei eu configurei os pc com ip 100 das suas respectivas redes esse aqui o 10 com 100 que é esse aqui eu vou também abrir esse para vocês verem que não então se eu tentar dar um ping na internet o que vai acontecer o provedor vai receber o pacote se eu der um ping na internet daqui para cá o ping vai chegar aqui o roteador tem uma rota padrão tudo tudo que ele não sabe manda para o provedor o provedor tudo que ele não sabe vou mandar para a minha rede física aqui só que nesse caso como o pacote vai vai ter a origem da rede 10 1 1 que no caso nossa rede interna aqui quando o pacote chega aqui o esp fala ele tem uma sl bloqueando as redes 10 que eu configurei e também ele não tem uma rota para mandar o pacote de volta então mesmo que ele recebesse pacote aqui no caso ele não vai receber porque a minha interna minha rede física também não tem uma rota para a rede 10 mas mesmo se o pacote voltasse quando eu chegasse aqui o provedor não saberia dizer para onde que eu tenho que mandar porque ele não tem uma rota para a rede 10 ele tem uma rota para 172.16.1 e a 172.16.2 que são as interfaces conectadas aqui então vamos lá se eu der um ping só para vocês verem aqui se eu der um ping o endereço do google por exemplo da timeout aqui e aqui eu configurei para um log para mostrar que o pacote está indo dessa rede para essa rede e foi negado certo? por isso que não funciona não só por isso mas também porque ele não tem a rota para mandar o pacote o echo request de volta certo? eu posso também habilitar o airshark aqui com o airshark se eu der de novo o ping do google o dns do google dá para ver aqui que o IP está vindo 10.1.1.100 está indo para o google mas ele não está voltando não está voltando porque quando chega na minha rede física ele manda só que o pacote não volta por causa que a origem é rede 10 certo? então vou minimizar isso por enquanto deixe ele sendo executado certo? agora eu vou configurar o roteador bom, para configurar o roteador vou entrar nele aqui interface console console certo? primeira coisa que a gente tem que fazer na conexão VPN é configurar a fase 1 então nessa fase 1 eu vou ter que configurar qual tipo de hash que eu vou usar o tipo de criptografia que vai ser usada o tempo que esse túnel a duração desse túnel certo? e o grupo Diff Helmant também que vai ser usado quando fazer a troca de informação para poder ser criada a chave da sessão e isso tudo vai ser aplicado em uma na policy certo? então a primeira coisa que eu vou fazer aqui no roteador vou começar configurando o roteador 1 vou começar configurando o roteador 1 a primeira coisa que eu vou fazer é fazer Crypto ISAQMP Criar a política aqui número 2 Encryption o tipo de encryption que eu vou... nesse caso o roteador tem essas três eu vou com a melhor que é a ES e 256 o tamanho da chave hash eu vou usar o chave vou usar o chave o mais básico mesmo lifetime eu vou colocar 10 minutos o número ali em segundos autenticação no meu exemplo aqui eu vou usar certificado digital para poder fazer a conexão a criptografia dos dois para poder chegar nesse ponto eu segui esse tutorial como criar um servidor de certificado digital no iOS do Cisco então esse tutorial foi o que eu segui vou colocar o link vou colocar no sumário aqui para que vocês poderem verem então aqui mostra como como criar o servidor depois garante dá permissão para ser enviado o certificado automaticamente por qualquer um qualquer um que quiser um certificado certo então esse aqui tem é um servidor também é um servidor de certificado digital e esses dois aqui eu já configurei eles para perguntar para o provedor pode me dar um certificado ele dá o certificado certo para isso eu vou criar uma acl então aqui voltando em configura no modo de configuração vou dar uma acl vou criar uma extended acl que eu vou criar colocar um nome então vou colocar meu acl 10 10 1 10 2 2 essa acl não é para bloquear tráfego mas no caso é para se o roteador ver que o tráfego ver o tráfego combinando com essa acl aí sim ele vai ativar o mecanismo para poder criptografar o tráfego entre esses dois roteadores então aqui no caso eu vou permitir ip porque pode ser ip a rede 10 1 1 certo com a wildcar mask não é a não é a máscara de subir rede aqui o tráfego que vai dar 10 1 para 10 2 2 certo agora eu vou agora eu vou criar uma cripto map um mapa cripto esse mapa é que ele que vai unir a acl que eu acabei de criar com o transport set que a gente configurou anteriormente então cripto sintaxe cripto map o nome do mapa que você criou no caso aqui foi no caso aqui a gente ainda não criou então é o que eu vou criar agora então vou colocar meu mapa número 1 ipsec ishackmp ishackmp ele fala que isso não vai ter validade até que você seja aplicado o que significa até que seja esse mapa seja aplicado a interface a interface outbound que está saindo então nela eu vou colocar o comando match que agora sim eu coloco o nome da acl que foi configurando anteriormente então pra mim não é errar vou colocar o nome vou colocar aqui eu vou configurar o peer o peer é o roteador ou o firewall do outro lado da da conexão na minha topologia aqui é o roteador 2 que é 172 16 2 2 então 172 16 2 2 certo agora eu tenho que configurar o transport set que foi o que eu configurei anteriormente que era o nome dele era meu set que era esse aqui que é nele que eu configurei hashing e criptografia pra fase 2 do ike um outro comando que eu vou usar aqui é fpfc grupo 2 que é pra se eu não tiver se eu não usasse comando a mesma seção de criptográfica da fase 1 seria aplicada a fase 2 mas eu quero criar que ele crie um outro túnel vai criar um outro túnel mas eu quero que seja usado uma outra chave volto uma aqui agora a interface que eu vou aplicar é a 00 do roteador 1 que é a interface de saída aqui ai o comando criptomap e ai vou só confirmar o nome que eu usei era meu mapa aqui meu mapa quando eu faço isso ativei a criptografia nessa aqui só que se eu tentar fazer o comando não vai funcionar se eu tentar pingar daqui pra lá não vai funcionar porque ele vai tentar estabelecer primeiro o túnel entre esses dois só que não vai funcionar porque esse não está configurado ainda então vamos configurar aqui aqui gente é configurada a fase 1 e a fase 2 para escolher a a cifra criptográfica e hmac que era o chá aqui eu também vou ter que usar um mapa criptográfico e configurar uma cripto a diferença é que aqui a acl vai ser invertida então vamos lá no roteador 2 eu vou ter que usar a acl cria uma acl e um mapa também a diferença é que a acl vai ter o ip vai ter o ip não desculpa vai ter uma acl com tráfego permitindo a origem daqui 10.22 para 10.1 que é o inverso da outra que nós configuramos para o roteador 1 e na cryptomap vai ter o peer que vai ser o peer 1 do roteador 1 que 1 tem que mencionar o outro como peer certo então aqui eu vou criar no mesmo nos mesmos moldes colocar meu acl coloquei aqui aí eu vou permitir ip da rede 10.2.2 para rede 10.1.1 agora eu vou criar um cryptomap criptomap tem que dar um nome para ele meu mapa aqui também falando que não está habilitado até que eu coloque na interface agora qual o tráfego que eu quero que combine o tráfego vai ser tráfego vai ser agora eu tenho que mencionar essa acl configurar o peer que é o outro roteador então 172.16.1.1 então 172.16.1.1 que é esse roteador 1 crion transform set que a gente já tinha configurado que era esse aqui meu set e da mesma forma aqui também configura perfect forward secrecy que é para poder usar uma outra chave na seção 2 não reutilizar a mesma chave da seção 1 entro na mesma na interface de saída que é a 0.0 e aplico a cryptomap col meu mapa agora ele ligou agora com toda a configuração feita é hora de testar eu vou trazer o wire shark aqui de novo você vê que não tem muita coisa acontecendo eu vou no pc1 por exemplo eu vou dar o mesmo comando agora eu vou dar um ping dessa rede interna para essa e se tudo der certo o roteador aqui vai ativar vai iniciar a conexão vpn com ele ele responde eles estabelecem o primeiro túnel fase 1 depois a fase 2 que é quando na fase 2 que vai ser transportado os pacotes ping de um lado para o outro então vamos ver se agora dá certo ele está formando o túnel alguns pacotes falham já apareceu o primeiro esp que é o pacote encriptado e agora dá certo se eu pegar um pacote aqui e for no payload dele você vê que não tem nada que eu posso ver a única coisa que não é criptografado é o número de sequência e o spi que também é como se fosse uma sequência para o roteador poder identificar se caso eu tiver mais de uma conexão vpn no mesmo roteador isso aqui é um número de série digamos assim e agora está funcionando se eu dar um show crypto se eu dar um show crypto se eu dar um show crypto que eu já tinha configurado mas no momento não está ativo então é essa que é as configurações que nós fizemos isso da fase 1 tem um outro comando bom que é show crypto map esse aqui mostra mais coisas esse aqui mostra aqui o peer eu estou no roteador 2 o peer é o roteador 1 esse aqui é o nome da esse é o que está nele o nome o que que permite permite o tráfego da rede 2 para rede 1 daqui para cá tipo de criptografia e e hash para 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 fase 2 aqui é uma outra que não está sendo usada certo e um outro comando que a gente pode usar também na verdade é show crypto is e e e s a q m p s a quando está nesse state aqui nesse estado idle significa que está ativo que está funcionando corretamente se tivesse alguma outra coisa aqui com exchange key algum problema na configuração da criptografia ou algum outro tipo de erro mas agora ele funciona se eu tentar se eu tentar se eu tentar agora vamos 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 dar um fazer um teste do outro lado também para ver se funciona você vê que os primeiros falha até ele encontrar a rota certa e depois continua então é assim que que configura eu vou colocar mais detalhes no na descrição do vídeo o link esse link aqui que foi como eu criei que eu não estou mostrando no vídeo como que eu criei o certificado digital então se alguém quiser mais ou se não quiser usar o certificado a única coisa que mudaria na verdade seria a autenticação então se eu fosse aqui se eu fosse nesse comando aqui a política número 2 em vez de usar o certificado digital teria que usar pre-share key era a única diferença bom eu vou tentar criar mais vídeos nessas próximas semanas e se vocês gostarem vou continuar criando com algum outro tema do CSNA Security até mais